Oi, vim fazer aqui um vídeo especial para o meu amigo que me procurou no direct e com um problema com o golinha dele, que eu acredito que você que gosta de golinha de campeada gosta do pássaro mateiro, isso aí já deve ter acontecido com você que é o que? É o golinha chegar no mato e não querer brigar ou brigar numa morada e chegar noutra, ele ficar corrido, não querer brigar afinar, fica fininho ali e não quer brigar. Antes de eu passar a dica aqui para seu golinha voltar a brigar com esse golinha que está corrido no mato você tem que ver duas coisas. Primeiro, a primeira coisa você tem que ver se seu golinha briga vendo a fêmea, tem golinha que não briga vendo a fêmea já tem golinha que já é o contrário, já briga muito vendo a fêmea então você tem que ver isso aí, procurar ver se esse golinha da morada está vindo com fêmea porque tem golinha que quando o da morada vem com a fêmea ele deixa de dar atenção ali para a briga e vai querer ficar ali com o namorinho com a fêmea então você tem que ver isso aí, se seu golinha está brigando vendo a fêmea se ele briga não vendo a fêmea, você tem que procurar ver isso aí a segunda coisa é, tem golinha que não briga com o golinha pintando eu não sei se é o caso aí, se seu golinha não está brigando com o golinha pintão tem golinha que não briga com o golinha pardo então são essas duas coisas aí que você tem que ver primeiro, ver se ele briga vendo a fêmea e segundo, ver se o golinha aí é pardo eu não sei se é o seu caso, mas tem golinha pode ser um caso aí de um amigo aqui, que é seguidor que o golinha dele não briga com o golinha pardo chega na morada, as vezes o golinha é pardo e na outra o golinha é preto e o golinha briga com o preto e não briga com o pardo então tem que ver isso aí agora vamos para a dica aí para fazer seu golinha voltar a brigar aí com o namorada galera, lembrando aqui que essa dica aqui voga para a golinha iniciante mato voga para a golinha ali que você está começando a foguear ele trazendo o ilativo de novo aí na campeada essa dica vale também para deixar o seu golinha começar a brigar de novo na morada e o que é que você vai fazer? cara, você vai fazer basicamente isso aqui não dessa forma que o meu já está aqui que eu deixei ele aqui nós chamamos aqui de minha capa ou deixei ele com a capa toda no caso de você que está com golinha que ele não está querendo brigar com o namorado o que é que você vai fazer? você vai deixar ele aí encapado não vai chegar e colocar ele logo na morada não você deixa ele um pouco longe não muito longe que não dê para ele escutar o solto e nem muito perto que dê para ele se assustar e sentir é o golinha ali a presença do golinha você vai deixar ele um pouco longe totalmente encapado e como é que você vai saber se seu golinha entrou em outro para a briga? cara, você tem seu golinha você sabe o jeito você sabe a forma de um golinha fogoso você sabe quando é que seu golinha está fogoso então o que você vai fazer? você vai deixar ele na capa e vai esperar vai esperar o que? vai esperar ver se ele canta vai esperar o comportamento dele e você com certeza conhece quando seu golinha está fogoso quando seu golinha quer briga você vai fazer você vai desencapar ele no primeiro dia não você vai levar vai fazer isso uns três dias vai levar ele se ele gostar daquele canto lá se ele sentir a presença do outro assim de longe escutar chamando e começar a cantar ficar fogoso ali ele demonstra ele vai demonstrar e você vai saber quando é que ele está fogoso você vai fazer isso aí até você sentir que ele está firme você sentiu aí que ele está firme qual é o próximo passo? o próximo passo você vai levar ele mais para perto da morada não vai desencapar ainda mais para perto da morada aonde que dê para o outro chegar ali perto ali ele sentir a presença do outro você vai deixar ele lá e vai esperar se o comportamento dele mudar o comportamento dele mudou ali você viu que ele está querendo briga que ele não se intimidou com a presença do outro ali escutando o outro ali o piado o que é que você vai fazer? você vai desencapar um pouquinho você vai começar a desencapar um pouquinho para ele ver começar a ver o outro você vai desencapar ele um pouquinho vai fazer o que? vai deixar o solto vir na capa com ele na capa se o solto é muito brigando vai deixar o solto vir em cima da capa aqui eu deixei como você pode ver aqui eu deixei está com os dois hipos abertos mas o indicado é você deixar a parte de cima você deixa só a parte de cima é descoberto isso aí é melhor para o seu que já é coletor pegar no pé quando ele pegar no pé mesmo sendo aquela ordem mais baixa não sendo a ordem dele é 100% aí ele vai ganhar mais confiança e vai voltar a brigar com esse aí da morada então a dica aqui que nós faz aqui que a galera faz aí rapaziada é deixar a parte de cima descoberto e levar um dia ele encapado leva ele um dia encapado e deixa ele só escutar o solto de longe não muito longe que não disse não muito longe que não dê para ele escutar e nem muito perto aí que venha deixar o golinho sentir a presença e temer o solto tem que deixar ele ali moderado numa distância moderada então essa aí foi a dica aí e aí